Sou boladão, sou menor, tersero ou não sou de ninguém, mas sou todo sou Ei, Jim, 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 Jim Mateus PR, Mateus PR Quem não embrasa, vaza, filho Tididão, Tididão É o barulho que ela faz batendo o mundo no chão Tididão, Tididão É o barulho, o cara foi batendo o mundão do chão Sou o boladão, sou o menor de Deus Não sou de ninguém, mas sou todo seu Essa é a voz menina do Abedão Essa é a voz menina do Abedão É o barulho, o cara foi batendo o mundão no chão É o barulho, o cara foi batendo o mundão do chão É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sombra, cílio ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sombra, cílio ok Marquinha, jockey, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota, brota no bailão pro desespero do seu ex DJ Oficial, Bailinho da TBL DJ Matheus PR Matheus PR A qualidade fala mais alto Que bom te trombar aqui Bota em pão que eu não te encontrava Tive um TBT aqui Meu bendito dando sentada Recorações de tu falando que tu adora Disposição E no Marcos Vinícius quer dar sentada Cê tá no pau de ladrão Pode cê tá com pressão Cê tá com força na pica menina Só porque eu sou maladrão Cê tá no pau de ladrão Pode cê tá com pressão Cê tá com força na pica menina Só porque eu sou maladrão Cê tá no pau de ladrão Pode cê tá com pressão Cê tá na pica menina Pode cê tá com pressão Quando ela escuta o tchutcha-tcha não consegue controlar a pena Imagina ela dançando junto com a amiga Ela é a mais linda da quebrada, mas comigo ela é pouca Gosta de exclusividade MC Rick, editor Essa menina quando bebe, ela vira... DJ Matheus Bebe Matheus Bebe Luz cura em aquelas coisas, ela se tornando igual doida Luz cura em aquelas coisas, quem tá igual doida Luz cura em aquelas coisas, se tornando igual doida Três horas de medeção, eu imaginei que ia dar merda Tá batendo no botão, com certeza é amanhã Quando viu a minha pessoa, ela já chegou jogando a mesa Viciante Dona Cleuza já falava, cuidado com os caras do funk Vai entrar na sua mente, vai citar na já bolada Dona Cleuza já falava, cuidado com os caras do funk Vai entrar na sua mente, vai citar na já bolada Vai citar na já bolada Vai entrar na sua mente, vai citar na já bolada